Meus queridos amigos, minhas amigas, devotos de Santa Rita de Cássia, é uma alegria estar com vocês. Eu sou o Padre Alexandre, paroco da Paróquia Santa Rita e Santa Terezinha, aqui em Nazaré Paulista, e eu tenho um convite a você para participar conosco da nossa novena em preparação para a festa de Santa Rita de Cássia. Dos dias 13 ao dia 21 de maio, nós estaremos aqui, na nossa matriz de Santa Rita e Santa Terezinha, para a celebração da novena. Todos os dias, sete e meia da noite, teremos padres convidados para nos ajudarem a refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus e também alguns aspectos da vida de Santa Rita. No dia 21 de maio, nós teremos o encerramento da nossa novena. Às 5 da tarde, nós vamos fazer a procissão, a presença do nosso Bispo Diocesano, logo após a Santa Missa. No dia 22 de maio, que é a grande festa, nós estaremos aqui também. Nosso Bispo presidirá a Eucaristia e você, o nosso convidado muito especial. Dia 22 de maio, sete e meia da noite. Queremos nos juntar, fazermos presença e celebrarmos juntos a vida e tantos milagres que Santa Rita nos concede. Venha participar conosco, você é o nosso convidado especial. Diz-io. Não. Não. Oren.